Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês meus 10 esmaltes vermelhos favoritos, tá? Primeiro eu queria pedir desculpa pelas unhas todas estragadas, mas eu usei aquele esmalte que eu mostrei pra vocês no último vídeo, o Segurança da Ritz. E como eu tive que botar bastante diluente, ele não secou. Eu esmaltei na hora do almoço, e quando eu fui dormir 11 horas ele ainda tava molhado, tá vendo? Ficou todo manchado de lençol, marcado de lençol. Então, depois que acabar o vídeo, eu vou ter que dar um jeito nessas unhas. Mas por enquanto, como o João tá dormindo, eu tinha que correr pra gravar enquanto ele tá dormindo, né? Então, paciência, vamos a isso. Primeiro eu queria mostrar pra vocês o vermelho Maravilha da Risqué, tá? E aqui eu queria fazer um parênteses, que os meus esmaltes vermelhos favoritos quase sempre são da Risqué. É a minha marca, é a marca que faz os melhores vermelhos, na minha opinião, tá? Entre importados, que eu já testei, nacionais, etc, etc, são os que eu gosto mais, certo? Então, esse aqui é um vermelho bem aberto, é aquele esmalte com efeito gel, ou seja, ele é transparente, ele é um pouco mais transparente, mas ele é mais brilhante. Ele confere mais brilho às unhas. Geralmente fica parecendo o branquinho da unha nesse tipo de esmalte, mas eu gosto bastante dessa consistência, dessa finalização de esmalte, por causa do brilho que fica, tá? Então, esse aqui é o vermelho Maravilha da Risqué. Apesar dele ser edição limitada, ainda acha, tá? Nas farmácias, essa linha. Eu fui na farmácia essa semana e procurei um datinho lá, tá? Com bastante facilidade. Depois desse, eu queria mostrar pra vocês uma dona. Uma dona é da linha regular, da Impala, tá? Ele é da linha regular, ele é um vermelho também aberto. Ele é um tiquinho de nada mais escuro do que o vermelho Maravilha, tá? Ele é um pouco mais fechado também, embora ele precise de três camadas, mas ele não é gel, tá? Ele é cremoso mesmo, mas precisa de três camadas pra fechar, tá? Pra ficar com o acabamento perfeito, a esmaltação perfeita. Então, Madonna. Esse aqui é da linha regular da Impala. Outro que eu queria mostrar pra vocês, esse aqui é também um vermelho mais aberto, mas ele é mais opaco. A fórmula dele é mais opaca. Então, ele fica aquele cremoso tradicional, tá? Fecha bem, fica todo fechadinho, tampa os branquinhos, tampa a pontinha das unhas, tudo fechadinho, tá? Então, esse aqui é o 680 Revlon Head da Revlon, tá? Esse aqui acha com facilidade aqui no Brasil. A Revlon acha com facilidade aqui no Brasil. Eu acho sempre na Drogazil, tá? Eu acho Revlon com muita facilidade na Drogazil. Aqui na minha cidade não tem, mas onde minha mãe mora e onde o pai do meu esposo mora tem. Então, eu compro Revlon na Drogazil, geralmente. A Ena Seforrar também acha. A Epoca Cosméticos também acha. Beleza da Web também acha, que são sites, né? Todos esses você acha a Revlon pra comprar com facilidade, tá? Depois eu queria mostrar o Rita da Granado, que é um esmalte um pouco mais caro, mas ele é fortalecedor e ele é hipoalergênico também, tá? É um esmalte de muita qualidade, tá? Esse aqui, particular, né? O Rita, particularmente, é um esmalte de muita qualidade. É um vermelho fácil de dar acabamento. É aquela cor bem tradicional de vermelho, tal. Perto desse aqui, ó. Vocês podem ver, ele é mais escuro. Ele é aquele vermelho mais tradicional, mais clássico, mais comportado, digamos assim, né? O cremosinho, fecha em duas camadas, muito bom de trabalhar. Inclusive, eu amo esse esmalte nos pés. Acho que fica muito bonita a esmaltação dele nos pés. Nos pés, eu não gosto muito desse vermelho abertão, não. Eu prefiro esse estilo de vermelho um pouco mais fechado, tá? Depois eu queria mostrar pra vocês o Deixa Beijar, que é um pouquinho mais escuro do que o Rita. Eu gosto muito dos esmaltes da Colorama pra fazer marmorizada, efeito marmorizado. Então, eu sempre tenho alguma opção de Colorama nos tons que eu gosto pra fazer efeito marmorizado. E também quando eu tô com muita pressa, porque Colorama nas minhas unhas seca muito rápido. Não dura, mas seca muito rápido. Então, eu gosto muito de usar Colorama quando eu tô com muita pressa, porque seca, assim, maravilhosamente bem, tá? Então, uma opção pra vocês é o Deixa Beijar. Esse aqui também é da cartela do portfólio permanente, tá? Da Colorama, eu chequei. Certo? Então, ainda acha pra vender com facilidade. Outro que é de um portfólio permanente, mas dessa vez da Risqué, é o Gabriela, tá? O Gabriela, esse aqui já é o meu terceiro vitrinho. Eu gosto muito desse esmalte, tá? Compro sempre, uso sempre. Eu uso tanto ele puro, quanto ele com misturinha. Eu gosto muito, por exemplo, de usar uma de mão de Gabriela, ou duas de mãos de Gabriela, e o vermelho maravilha por cima. Quando eu não quero que fique o branquinho, mas eu quero que fique esse efeito brilhante, glossy por cima, eu uso o Gabriela por baixo e o vermelho maravilha por cima, tá? Então, o Gabriela eu uso bastante, uso como base pra outras esmaltações bastante também, porque ele é um vermelho bem tradicional, esse estilo de vermelho tradicional, né? Cremoso, fácil de trabalhar, cobertura boa, com duas camadas, tá? Gosto bastante dele. Outro que eu queria mostrar pra vocês é este Color Club, o nome dele é BRRA Head, cor 828, tá? Ele é mais fechado, é um vermelho mais fechado, mas não chega a ser vinho, tá? Então, ele é um esmalte bem bom de se trabalhar, ele tem um brilho maravilhoso, seca bastante rápido. Eu gosto muito dessa marca de esmaltes Color Club. É uma marca importada, mas você acha com bastante facilidade no Brasil. Então, a loja onde eu comprava, infelizmente, fechou, mas eu dei uma procurada na internet e é bastante fácil de achar ainda. Então, é uma marca que eu gosto bastante, e esse esmalte aqui, particularmente, essa cor aqui, BRRA Head, eu gosto bastante, inclusive nos pés, tá? Amo a esmaltação dele nos pés. Acho lindo, 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 tá bem? E aí, por último, eu queria mostrar pra vocês esses três que são os meus favoritos entre todos aqui, tá? Infelizmente, os três são edição limitada, então, a gente não vai ter pra comprar sempre, tá? Mas, se você gostou da cor, vai lá, testa, e se você tiver vontade, compre um backup. Tenha outro guardado em casa, né? Primeiro, o lacinho de poá, que é um vermelho escuro, bem puxado pra o terra, ele é bem marronzinho, ele é bem puxado pra o terra, tá? Esse esmalte aqui fica lindo nas unhas, e dura um absurdo, tá, gente? Esse aqui, eu já tenho outro dele. Aliás, os três aqui, eu já tive dois deles, tá? Então, esse aqui é muito bonito, é um vermelho mais fechado, mais escuro, mais terroso, e é uma coisa linda. Dura bastante esse esmalte nas unhas, tá, gente? Mesmo com todo o meu serviço de casa, esse esmalte dura bastante nas unhas. Outro que eu queria mostrar pra vocês é o Amazônia Poderosa, Amazona Poderosa, da Risqué, que também é um vermelho terroso, só que esse aqui tem um pouquinho de rosa na formulação, e ele é mais claro do que o lacinho de poá. O lacinho de poá é um vermelho mais fechado, foi numa coleção de inverno, e o Amazônia Poderosa foi uma coleção de verão, então, ele é um pouco mais aberto, e ele tem um pouquinho de rosa na formulação, tá? Esses dois aqui ainda acham com facilidade na farmácia, tá, gente? Eu procurei, essa semana eu fui checar, ainda acham lá com facilidade, tá bom? Então, ele é um vermelho mais aberto, bem bonito, tá, gente? Muito bonito mesmo, gosto muito desses esmalte. Vocês podem ver que tá bem gastinho, e esse aqui já é o meu segundo vidro, tá? E, pra completar, o coque da coleção Pop For You da Risqué, esse aqui, infelizmente, vocês não vão achar mais pra comprar, mas eu trouxe aqui pra vocês verem, porque esse é o meu vermelho da vida inteira, tá? Esse é o meu vermelho favorito desde sempre, desde que eu conheci, tá? Se vocês tiverem algum vermelho nessa tonalidade, vocês me avisem, por favor, porque eu vivo à procura. Inclusive, eu guardo esse restinho aqui, porque eu levo nos lugares pra procurar algum vermelho que tenha essa tonalidade aqui, tá? Ele é um vermelho, ele é fechado, ele cobre muito bem com duas camadas ainda hoje, tá? Mesmo que estando vencido desde 2013, desde 2013, ele ainda cobre muito bem com duas camadas, eu nunca precisei diluir esse esmalte, tá? E ele é um vermelho bem diferentão, ele não é aquele vermelho tradicional, ele é também puxado pra oterroso, como vocês podem ver, eu gosto do vermelho mais puxado pra oterroso, mas ele é bem diferentão, ele não é aquele tradicional, ele é fechado, mas dá uma puxadinha pra oterroso, tá? Então, esse aqui é o meu vermelho favorito da vida inteira. Eu já tive um, acabei com um, e achei outro pra comprar, comprei e já tô no finalzinho dele, tá? Já tem uma quantidadezinha aqui por aqui, assim, acho que nem dá pra esmaltar mais. Quando eu vou comparar, eu preciso fazer assim, pra ele vir pro vidrinho, pra eu poder olhar, né? Pra eu poder procurar outros esmaltes parecidos, tá bom? Olha que lindo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tiverem alguma sugestão de cor que vocês querem ver, os meus favoritos, podem deixar aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um joinha aí embaixo pra mim, pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal, tá? E obrigada, pessoal, pela visita. Obrigada pela presença. E espero que vocês voltem logo, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.